Arco-íris fica aqui em Descalvado, olha só a visita que viemos fazer aqui na fábrica, tem aqui a plantação e tem também aqui o cuidado com a qualidade e você tem a polpa, que já é conhecida nos atacados, nos hipermercados, todo mundo já conhece a qualidade e o sabor da fruta. São 27 polpas de frutas, tem 5 frutas congeladas, tem abacaxi, acerola, amora, framboesa, morango e tem uma novidade que eu quero te apresentar agora, a linha de salgados. Tem bolinho de carne, tem bolinho de queijo, bacalhau, tem quibe, croquete, aipim com carne seca, pão de queijo, risoles. Agora, eu vou te dar uma oportunidade de você iniciar um novo negócio, você vai ser um revendedor, você vai vender na sua rua, no seu bairro, aonde você tiver uma oportunidade de vender um salgado de qualidade ou frutas, aproveite e faça parceria direto com a fábrica e coloque sua margem aí de 50%. Apenas um freezer, inicie um novo negócio em parceria com arcoírisalimentos.com.br Vá no site, anota o WhatsApp, liga e comece um novo negócio agora.